A sexta-feira 13 é conhecida como um dia de má sorte e tem origens muito antigas que podem ser explicadas através da história e da mitologia. Há pessoas que ficam com medo em toda sexta-feira 13. Elas imaginam que algo ruim pode acontecer e por isso preferem se resguardar e evitar cruzar com gatos pretos, quebrar espelhos, passar por debaixo de escadas e outras crendices que dão azar. A sexta-feira no dia 13 de qualquer mês é considerado popularmente como um dia de azar. O número 13 também é considerado como um número de azar. Foi aí que começou a surgir várias superstições e várias crendices também. Já o 13 é considerado um número irregular, sinal de infortúnio. A sexta-feira foi o dia em que Jesus foi crucificado e também é considerado um dia de azar. Somando o dia da semana de azar, sexta, com o número de azar 13, tem-se, pela tradição, o mais azarado dos dias. A superstição foi relatada em diversas culturas datadas antes de Cristo. O número 13 tem sido mal interpretado há muito tempo. Em algumas culturas, ele pode ter sido considerado número de sorte. Não há nenhuma evidência que o 13 tenha sido considerado um número de azar pelas culturas antigas. Pelo contrário, muitos povos o consideram um número sagrado. Contudo, poucos sabem dizer realmente qual é a verdadeira origem da sexta-feira 13. As possibilidades de explicação para esta crença se encontram difundidas em diferentes culturas espalhadas ao redor do mundo. Agora você que está em casa acompanhando a programação, qual é a sua superstição? Você também acredita que hoje pode ser realmente um dia de azar? Evita passar debaixo de escadas, de se encontrar com um gato preto? Ou até mesmo quebrar algum tipo de espelho? Qual é a sua superstição também?